Vamos voltar a falar de uma situação registrada no Vale do Jequitinhonha, onde por meio de uma ação conjunta das polícias civil e militar, a mulher de um empresário foi sequestrada e resgatada depois da perseguição a um carro. O delegado regional de Araçuaí, Ciro Roldão, e o tenente-coronel Valdinei Bento, comandante do 70º Batalhão da Polícia Militar, conversaram com a equipe da Gazeta de Araçuaí e trouxeram os detalhes para a gente aqui. Agradecer a parceria do pessoal aí, viu? É o Serginho, né, Felipe? Agradecer o Serginho aí. Roda aí a fala das autoridades para a gente, Bézio. Ontem, por volta de 18 horas, um empresário chegou na delegacia apavorado, nos relatando que tinha indivíduos em sua casa armados. Nos relatou que, ao chegar em casa, viu indivíduos encapuzados com uma arma na cabeça de sua mulher. Imediatamente ele foi para a delegacia fazer um relato e nós deslocamos com a nossa equipe, entramos na casa, fizemos impulsão e não achamos ninguém. De imediato, já acionamos o comando da Polícia Militar para fazer o circo e ir atrás desses suspeitos. Nós tivemos um circo completo no entorno da cidade de Araçuaí para que nós contivéssemos eventual fuga desses marginais. E, ao final, depois de muito trabalho, que perdurou toda a noite, tendo começado por volta das 18 horas, como disse o doutor Ciro, a nossa oponência ainda está em andamento, mas, por volta de 3h30 da madrugada, o mais importante aconteceu, que foi a libertação da vítima, da senhora que tinha sido sequestrada e mantida em cárcere privado. Então, o cerco está mantido, nós continuamos na busca dos marginais que perpetraram esse crime aí e, graças a Deus, nós tivemos êxodo. Esse é o mais importante, a vítima está abierta, a família está com a família, está sendo tranquilo e, assim, nós continuamos as buscas agora com mais tranquilidade. O caso está tendo desdobramento. O Dés, o Fantoni vai falar de outro assunto, mas você consegue trazer o Fantoni para ele atualizar esse assunto para a gente aí, Fantoni, esse caso já era só aí, que está repercutindo, por favor, meu amigo. É, Nicomédias, eu falei com você no início do programa aqui que a gente ia ter novidade, já temos. Acabei de ser informado aqui, em contato com o delegado Ciro Roldão, que o primeiro suspeito já está preso, Nicomédias. As buscas deram resultado, nós falamos aqui da Polícia Civil, que acionou a Polícia Militar, que fez o cerco e bloqueio, quase 10 horas de buscas durante a madrugada e agora na manhã com o cão farejador, helicóptero e ainda o esforço dos policiais, que conhecem muito bem, todas essas rotas de fuga foram mapeadas, isso por conta também daquele sistema de proteção contra ataques do novo cangaço. Então, acabei de receber informação, Nicomédias, o primeiro suspeito já está preso e o segundo, quem sabe, aqui dentro do MG Record, dentro do Balanço Geral, a gente ainda não fala. Se não falar aqui no Balanço Geral, a gente fala no MG Record, mas com certeza o segundo suspeito também será preso, Nicomédias.